Na quinta-feira, o MDS já fez o depósito de 8 milhões de reais para a empresa que fornece as cestas de alimentos para o país inteiro. Hoje de noite ou amanhã, está chegando a primeira remessa na nossa unidade armazenadora aqui que fica instalada em Canoas. Nós vamos abastecer primeiramente os abrigos, onde estão as cozinhas solidárias. Mas cada dia chegará mais uma remessa de cestas de alimentos, até completar possivelmente a semana 52 mil cestas de alimentos, que são as primeiras. Mas já está sendo encaminhado também o empenho para a compra de mais 45 mil, porque nós estamos avaliando que será necessário. Mas é muito importante que saibam que não terá também limite de orçamento e cestas de alimentos para fazer chegar nos municípios. Toda a estrutura que está montada agora para atender ainda o salvamento, será utilizada também para transportar os mantimentos, entre eles água e alimentação, nas cidades, localidades que ainda não têm acesso terrestre. Estamos também com toda a nossa estrutura da Conab, das demais superintendências de outros estados que estão se voltando aqui para o Rio Grande do Sul, estrutura de veículos, de caminhões, caminhonetes, também pessoas. Junto com o MDS, poderemos fazer também a entrega e a distribuição da água, porque os correios também nos ofereceram a estrutura necessária de caminhões para fazer esse transporte.